Vai lá, né? Quem é você ainda? Vamos começar! Peraí, põe minha camiseta de fundo Você está tudo bem agora Você está tudo bem agora Quando as estrelas vão Eles possam um dono ou dois Um deles é isso Eles têm o poder de fazer um desejo de ser verdade A noite 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 Eu desejo que algum dia o meu Deus vão começar. O meu Deus é o meu Deus. Eu desejo, eu desejo que eu pudesse ser uma parte desse mundo. Eu desejo que eu nunca tenho que crescer. Off to Neverland! When you wish upon a star as dreamers... What, Jiminy? Someday I wish I could be a real boy! Jeannie, I wish for your freedom! Love. Wish of love! You know, any wish is possible. You know, any wish is possible. All the dancers are no courage to set it free. You know, any wish is possible. People will come to me. Because this is my dream of a chish, think of a young man. I want to see. You said this is she. I need to sit on them. You're going to see. I want to see. I want to see. Caramba, eu gosto. Ele não dá pra andar. Espera, espera. Como é que isso? Espera lá em trás. Vamos lá na palma. Vamos lá para cima. Estarando lá. Estou chegando um pouco a cara. Boa tarde, cara. Boa tarde. 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 Amém. 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 Ten thousand years can give you such a crick in the neck. Hello, people. Up here. Come on. We've got some wishes to grant. Lovely. Go on. It's been a while. Move. 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 Uh oh, now don't worry, just remember, always let your conscience be your guide, let your conscience be your guide, let your conscience be your guide. Slave in the magic mirror, come from the farthest fence, through wind and darkness I've suffered. Let me see thy face, a blast of wind, a blast of gold, 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 a blast of gold. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?